Lembra que nós jogamos? Tinha um cara de sniper, velho. Aí você já viu, né? Vemos, pô. Vou ver que mata, se tem alguma coisa pra nós. Ixi, alguém caiu. Mata caiu. Foi o chaco. Foi o chaco. Pegamos a mochila aqui. Tem uma pistola aqui, ó. Mochila já tem, velho. Cadê a mochila? Morri. Morri. Como, velho? Nossa. Chita, velho. Chita, velho. Mais hack, motherfucker. Você é um recorde, motherfucker. Hacking. Você é um recorde, idiota. Você é hacking em Battle Royale. Você é suco, mano. Você é hacking em Battle Royale. Você não tem uma garota. Você é um tic, bastard. Você me matou. Você me matou. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Dois cair. Eu vou te ajudar.